E aí, afiliado? Você coloca a estratégia de Google Ads em prática no seu negócio para você alavancar as suas vendas? Ainda não? Nesse vídeo eu vou falar para você três motivos que você deve usar o Google Ads no seu negócio online e na sua estratégia de vendas. Fala aí, tudo bom? O Jefferson Luiz Santos aqui. Antes de eu começar a falar sobre esses três motivos, alguns grandes motivos que você deve usar a estratégia de Google Ads no seu negócio online para você alavancar as suas vendas como afiliado, faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, chegou agora, não me conhece, meu nome é Jefferson Luiz Santos, embaixo aí do vídeo tem um botão inscrito, inscreva-se. Clica nele, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Aqui eu estou sempre falando sobre marketing digital, você trabalha como afiliado, vender infoprodutos pela internet, ganhar comissões, realizar esse sonho de trabalhar em casa, assim como eu e milhares de pessoas já realizaram, tá legal? Então, se você tem interesse nesse assunto, se inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa o seu like no vídeo também para fortalecer esse vídeo aqui chegar ainda mais pessoas aqui dentro do YouTube. Então, é o seguinte, o marketing digital vem evoluindo a cada dia, tá legal? E assim, você precisa estar sempre atualizado de tudo que acontece, tá legal? Tráfego orgânico já não funciona tanto como antigamente, apesar de funcionar bastante, tá legal? Mas estratégias que antigamente davam resultado, hoje em dia não dá mais. E o Google Ads, ele está muito em alta, né? Você trabalhar com tráfego pago, principalmente através do Google, está trazendo muito resultado para muita gente, tá legal? Se você ainda não aplica no seu negócio, vai aqui para você, três motivoszinhos para você ficar ligado aí, se atualizar e começar hoje a aplicar a estratégia de Google Ads no seu negócio online. Primeiro motivo, o primeiro grande motivo é o seguinte, você não tem tanta dor de cabeça com bloqueios de contas, como acontece lá no Facebook Ads. Se você já trabalha aí com tráfego pago, se você já usa o Facebook para anunciar, você sabe do que eu estou falando, é complicado. Qualquer vacilozinho ali, o Facebook bloqueia a conta, tem que ter muita paciência com o Face. E dentro do Google, no Google Ads, você não tem tanto esse problema. É muito difícil o Google bloquear uma conta, tá legal? O máximo que pode acontecer é você fazer um anúncio, ele não está de acordo com as diretrizes lá do Google, e o Google bloquear o seu anúncio, tá legal? Mas o legal do Google é o seguinte, que ele bloqueia o anúncio, mas ele avisa, ó, o anúncio não foi aceito por causa disso, disso e disso. E aí você vai lá, conserta o erro e pronto, depois ele aceita e tudo fica numa boa. Já no Face, né, você faz o anúncio, o Face bloqueia, e ele não fala o porquê que bloqueou, você tem que estar adivinhando, você tem que estar entrando em contato com a central, pedindo análise de conta, é uma dor de cabeça danada. E no Google Ads você não tem tanto esse problema. Para você perder uma conta no Google, só se você fazer um M muito grande nele, tá legal? Então assim, esse problema no Google Ads você praticamente não tem. Problema de bloqueio de conta. Então é muito difícil disso acontecer, e isso é um grande motivo, é o primeiro grande motivo para você utilizar o Google Ads no seu negócio online. Segundo motivo para você utilizar o Google Ads no seu negócio online, é que você não fica escravo de conteúdo. Isso, quando você trabalha com o tráfego pago, quando você trabalha com o Google Ads, você não precisa estar gerando conteúdo diariamente, né, como a gente aqui no YouTube faz, né, como outras pessoas fazem no Instagram principalmente. Então uma pessoa, quando trabalha com o Google Ads, ela não fica escravo de conteúdo. Então para você que de repente quer vender na internet, quer vender como afiliado, mas não quer ficar todo dia ali, ó, fazendo artigo, postando vídeo, fazendo story, né, aquela coisa toda, não quer ficar todo dia escravo do conteúdo, o Google Ads é uma solução para você, né, você vai gerar ali o seu anúncio e tudo mais, vai botar ali para rodar, investir, né, a sua grana ali, e vai começar a fazer vendas sem precisar ficar todo dia gerando conteúdo, então você não se torna um escravo de conteúdo, tá legal? Eu sempre falo muito do YouTube, né, eu gosto muito de trabalhar com o YouTube, então eu trago vídeos sempre nos canais que eu tenho, mas porque eu gosto, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de ligar a câmera aqui e gravar um vídeo, ver a galera comentando embaixo, né, que aquele vídeo ajudou, isso me dá um prazer enorme, então, para mim não tem problema, mas muita gente quer vender na internet, mas não quer ficar fazendo conteúdo diariamente e tal, e o Google Ads é uma solução para você, e esse é o segundo grande motivo que você deve aplicar o Google Ads na sua estratégia de negócio. Terceiro grande motivo para você poder aplicar o Google Ads no seu negócio, é que você consegue vender sem aparecer, ninguém sabe quem está por trás daquele anúncio, né, ninguém sabe quem está por trás daquilo, então, se você tem esse problema de aparecer em frente à câmera, se você tem esse problema de, de repente, ah, eu não quero mostrar minha identidade, eu quero vender, mas não quero que ninguém saiba, né, de repente você quer vender um produto, um nicho, mas você não quer que ninguém saiba quem está por trás daquele nicho ali, o Google Ads é uma solução para você, tá legal? Você consegue fazer anúncios, tanto no Google como no YouTube, sem precisar aparecer, sem precisar botar a cara, então, você que é tímido também, né, tem esse problema aí, de, de repente, estar aparecendo, o Google Ads é uma solução para você, então, são três grandes motivos para você aplicar o Google Ads na sua estratégia de negócio ainda hoje. Para você que, de repente, não sabe como trabalhar com o Google Ads da maneira certa, da maneira profissional, você que, de repente, aí, né, está querendo aprender essa estratégia, faz o seguinte, na descrição do vídeo, eu tenho um link do melhor curso que tem sobre o Google Ads, que é o curso da Gabi Cervantes, o curso Método Google Pro, tá legal? Inclusive, está com o carrinho aberto, né, essa data que eu estou gravando esse vídeo aqui, ela abre de tempos em tempos, então, corre, porque está com valor promocional bem legal. Os cursos de Google que tem por aí, você não vai pagar menos de mil reais, né, mil, dois mil reais, que tem os cursos de Google, que tem espalhados aí pela internet de gurus, né, então, assim, com o curso da Gabi, você não vai pagar nem perto disso, e vai ter um conteúdo muito legal, eu venho aprendendo muito com o curso dela, eu tenho certeza que esse curso vai te formar, te deixar ali um profissional de Google Ads, e você poder aplicar essa estratégia, começar ainda hoje, tá legal? Corre para ver se ainda está aberta as vagas aí, link está na descrição, ou no primeiro comentário fixado também, e você ainda vai aproveitar meus 13 bônus premium, tá bom? Assim que você fizer a compra do curso, me chama no WhatsApp, o link está na descrição, me chama lá no WhatsApp, e me fala que você adquiriu através do link aqui do canal, que aí eu mando para você o acesso aos meus 13 bônus premium, que ainda vai te ajudar a alavancar ainda mais as suas vendas como afiliado, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te esclarecido aí, dando estalo no seu cérebro aí, você que ainda não aplica a estratégia de Google Ads no seu negócio, tá legal? Se ajudou, like no vídeo, compartilhe aí nas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp, do Facebook, você tem, compartilhe para ajudar o máximo de pessoas possível, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, na descrição do vídeo, conforme eu já falei, tem o link do curso, tem todos os links que eu recomendo aí para você, para você, tá legal? Então corre aí, né, para você ver também no primeiro comentário fixado, deixa seu comentário embaixo dizendo o que você achou do vídeo, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!